Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Vocês gostando do vídeo aí, daquela moral, entendeu, podendo dar aquele like, eu agradeço muito, entendeu Podendo dar curtida aí, gostando do canal, se inscrevendo, eu agradeço muito E vocês se inscrevendo no canal, não esqueça de assinar lá o sininho e as notificações Que é muito importante aí para o canal, para o crescimento aí do canal, entendeu Venho hoje aí, um belo domingo, belo domingo, fazer um vídeo aqui pra vocês aqui, inusitado Porque tivemos uns problemas aqui na empresa e o patrão não pôde estar aqui pra ajudar, né Aí que ele tá machucado, se machucou aí, fazendo um serviço com a gente aqui Aí hoje eu vim aqui pra dar um up aqui, porque amanhã caminhões, caminhão vai rodar amanhã E tava com pneu ruim, entendeu, o disforcímetro de frouxar a roda não está na empresa Aí não deu pra mim frouxar a roda, aí eu tive que passar tudo que eu ia manter aqui na 1620 Eu tive que passar pro 1580, preparar ele pra poder amanhã o motorista trabalhar sem problemas, tá Mostrar pra vocês aí, eu rodei com o caminhão esses dias e aparei, tô com esse probleminha aqui no pneu Isso aqui é um corte, entendeu, já tá esse corte há um bom tempo, pelo jeito E tá vazando, pneu também tem recuperação, ele já quebrou o talão Eu tô preparando aqui o 1580, o 1580 tava com motor de arranque ruim Colocamos o do rolo aqui, funcionou Só que mandou consertar o do 1580, tá pesado demais pra virar Coloquei, já tava instalado aqui, fui ver, não pegou Eu tive que tirar tudinho de novo, botar o do rolo que roda mais leve, né E achei até que o problema seria a bateria, mas não era, o problema é do próprio arranque que tá muito pesado, valeu Aí eu tô preparando aqui, tô abastecendo o caminhão, passando, fazendo transbordo, né Mudando o combustível que tava aqui, já preparado nesse caminhão, por 1580, valeu galera Aí daqui a pouquinho eu volto aí finalizando E tenho que calibrar os pneus também, deixar ele pronto Pra amanhã o motorista rodar sem problemas, valeu galera, daqui a pouquinho eu volto aí Fala aí galera, beleza, tô voltando aí com o término do vídeo Graças a Deus eu consegui preparar o caminhão Aquele ali infelizmente, amarelona ali, 1620 Tá com o pneu estourado, não tem chave pra tirar O disforcímetro não se encontra aqui na empresa Aí eu não vou poder fazer nada Aí eu tirei o combustível daquela, daquele caminhão Botei nesse daqui, preparei, já calibrei os pneus, o caminhão já tá pronto Entendeu? O caminhão tá pronto aí pra Pra amanhã seguir o destino aí, com o motorista e trabalhar Valeu galera, vocês gostando dos vídeos aí Dá aquela moralzinha, dá aquele likezinho, entendeu? Podendo se inscrever no canal, eu agradeço muito Gostando dos vídeos aí, podendo se inscrever Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Que é muito importante para o canal Valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli E... E o domingo tá aí, né? Domingo trabalhoso Mas... Eu me sinto feliz em poder Deixar os equipamentos prontos pro... Pro trabalho na segunda Valeu galera? Um abraço aí, tamo junto, hein? Deixar os equipamentos prontos pro... Deixar os equipamentos prontos pro...